Música Queridos amigos e irmãos, O Evangelho deste sexto domingo do Tempo Comum nos diz que em Jesus, Deus desce ao encontro dos seus filhos, Deus, vítimas da rejeição e da exclusão. Compadece-se da sua miséria, estenda-lhes a mão com amor, liberta-os dos seus sofrimentos, convida-os a integrar a comunidade do reino. Deus não pactua com a discriminação e denuncia como contrários aos seus projetos todos os mecanismos de opressão dos irmãos. A cena do Evangelho coloca Jesus frente a um leproso num sítio e num lugar não nomeado. Para a ideologia oficial, o leproso era um pecador e um maldito, vítima de uma particularmente desastrosa desgraça. A sua condição excluía-o da comunidade e impedia-lhe de frequentar a Assembleia do Povo de Deus. Tinha que viver isolado, apresentar-se andrajoso e avisar aos gritos o seu estado de impureza, a fim de que ninguém se aproximasse dele. Não tinha acesso ao templo, nem sequer à cidade santa de Jerusalém, a fim de não contaminar com sua impureza o lugar sagrado. O leproso era o protótipo do marginalizado, do excluído, do segregado. A sua condição afastava-o não só da comunidade dos homens, mas também do próprio Deus. Um leproso, isto é, um homem doente, marginalizado da comunidade santa do povo de Deus, considerado pecador e maldito, se aproxima de Jesus. O desejo de sair da situação de miséria e de marginalidade em que estava mergulhado, vence o medo de infringir a lei. E ele aproxima-se de Jesus, sem respeitar as distâncias que um leproso devia manter das pessoas sãs. O seu desespero mostra a sua decisão em mudar a sua triste situação. Uma vez diante de Jesus, o leproso é humilde, mas insistente, pois o encontro com Jesus é uma oportunidade de libertação que ele não pode desperdiçar. O que ele pretende de Jesus não é apenas ser curado, mas ser purificado dessa enfermidade que o torna impuro e indigno de pertencer à comunidade de Deus e à comunidade dos homens. Se quiseres, diz ele a Jesus, podes purificar-me. Ele confia no poder de Jesus, sabe que só Jesus pode ajudá-lo a superar a sua triste situação de miséria, de isolamento e de indignidade. A reação de Jesus é estranha, pois, em lugar de se afastar do leproso e de acusá-lo de infringir a lei, Jesus olha-o compadecido, estende a mão e toca-o. Jesus, perturbado até as entranhas, ousa um gesto impensável, estende a mão e toca o infeliz, tornando-se ele mesmo e imediatamente impuro. Jesus toma nas suas mãos o mal e o sofrimento deste homem, tira-o da sua lepra, liberta-o da sua exclusão de toda a impureza. O leproso pode reencontrar a companhia dos outros e de Deus, mas, então, é Jesus que, a partir daquele instante, não podia mais entrar abertamente numa cidade. Era obrigado a evitar os lugares habitados. Desta forma, é como se Jesus tivesse tomado o lugar do leproso. Jesus, o bem-amado do Pai, toma sobre si as nossas faltas e os nossos sofrimentos. Ele toma o nosso lugar para absorver na sua pessoa e no amor do Pai todas as nossas misérias. E, ao mesmo tempo, encontramos toda a nossa dignidade de homens e de mulheres livres, de pé, capazes de entrar de novo em relação uns com os outros e, sobretudo, de nos aproximarmos de novo de Deus sem qualquer medo. ao tocar o leproso, Jesus está infringindo a lei. Dessa forma, ele denuncia uma lei que criava marginalização e exclusão. Jesus, com a autoridade que lhe vem de Deus, mostra que a marginalização imposta pela lei não expressa a vontade de Deus. O gesto de tocar o leproso mostra que a distinção entre puro e impuro consagrada pela lei não vem de Deus. Mostra que Deus não discrimina ninguém, que Ele quer amar e oferecer a liberdade a todos os seus filhos e que a todos Ele convida a integrar a família do reino, a nova humanidade. A resposta verbal de Jesus quero fica limpo mostra por palavras que para Deus o leproso não é o marginal, um pecador condenado, um homem indigno, mas um filho amado a quem Deus quer oferecer a salvação e a vida plena. O gesto de Jesus de estender a mão e tocar o leproso é um gesto provocador que denuncia uma lei iníqua geradora de discriminação, de exclusão e de sofrimento. Com a autoridade de Deus, Jesus retira qualquer valor a essa lei e sugere que do ponto de vista de Deus, essa lei não tem qualquer significado. hoje nós temos leis umas escritas nos nossos códigos legais civis ou religiosos, outras que não estão escritas, mas que são consagradas pela moda e pelo politicamente correto. Leis que são geradoras de marginalização e de sofrimento. como Jesus não podemos conformar-nos com essas leis e muito menos pactuar por elas os nossos comportamentos para com os nossos irmãos. O texto do Evangelho fala-nos de um Deus cheio de amor, de bondade e de ternura, que se faz pessoa e que desce ao encontro dos seus filhos, que lhes apresenta propostas de vida nova e que os convida a viver em comunhão com ele e a integrar a sua família. É um Deus que não exclui ninguém e que não aceita que em seu nome se inventem sistemas de discriminação ou de marginalização dos irmãos. Às vezes há pessoas quase sempre bem-intencionadas que inventam mecanismos de exclusão, de segregação, de sofrimento em nome de um Deus severo, intolerante, distante, incapaz de compreender os limites e as fragilidades do homem. Trata-se de um atentado contra Deus. O Deus que somos convidados a descobrir, a amar, a testemunhar no mundo é o Deus de Jesus Cristo, isto é, esse Deus que vem ao encontro de cada homem, que se compadece do seu sofrimento, que lhe estende a mão com ternura, que o purifica, que lhe oferece uma nova vida e que o integra na comunidade do reino, nessa família onde todos têm lugar e onde todos são filhos amados de Deus. A Deus nada é impossível, diz o anjo a Nossa Senhora. É verdade, Deus pode criar, pode salvar, pode santificar. Jesus pode curar os doentes que encontra, mas espera uma palavra de confiança. E o leproso diz a Jesus se queres. O homem submete-se então à sua vontade. diante desta confiança do doente, Jesus tem piedade, porque vê que ele se abandona nas suas mãos para ser recriado, levantado, salvo, purificado. Deus deixa-se tocar pelo homem, sua criatura, quando esta se deixa remodelar por ele, do mesmo modo que se deixa modelar na manhã da criação. Jesus recomenda para não dizer nada a ninguém, porque não quer aparecer como um tal maturgo que manifesta o sensacional, mas como aquele que é sinal da parte de Deus. O único grito, toca-o, se tu queres, podes. Oxalá, que as nossas orações de pedido começassem todas com a expressão da nossa submissão à vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos neste domingo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.